Nosso produto Tiago Messias foi até minha residência deixar uma carta contando como será o desafio de quequê desta semana. Na dita cuja tinha... Jéssico, não vou poder comparecer a essa sessão macabra, pois tenho algo mais importante para resolver do que participar deste programa. Portanto, sua missão é retirar a barba de quequê na cera. Aí vai o endereço da clínica. Boa sorte! A intenção de quequê era fazer uma limpeza de pele, mas o produtor desligou para mim e disse que ele iria tirar a barba na cera. Só que pelo que eu estou vendo, a barba não está com um tamanho adequado. Está um pouco curta. Aí eu acho que vai ficar bastante para tirar na pinça. Vai doendo? Um pouco, mas eu não acho uma boa ideia. É só tirar a barba dele, porque ele precisa ter um treinamento, uma técnica. Mas vamos ver o que dá. Pode? Pode. Está perto de mim mesmo? Tá. Eu tenho... A vinha! Ai! Bora, bora! Bora, tchê! Menino, é para tirar a barba! Não é para fazer cantinho, não? O cantinho da barba, ouvirão! Primeiro passo, vamos remover os tapurus do rosto de quequê. Já, Bruna? Já! Claro que você ia ter uma preparação. Bruna, vai ser o seguinte. Eu vou tirar uma parte da barba dele. Certo? Aí você vai me ensinar agora algumas técnicas, mas não vou aprender muito bem, não. Ah, cê sabe, né? Vai, pôr aí. Vai passar. Olha, você vai passar a cera no sentido do pelo. Eu já passo no sentido ao contrário. Olha, pega aqui na pontinha. Estica a pele. Levanta aqui a pontinha da cera. É só enviar a pele agora. Espera secar um pouquinho. Puxa. Rápido assim, né? Bota a mão para aliviar a dor. Olha só, primeira passo. Doeu o que é que é? Não, vem tirar a sua aqui. A sobrancelha. Está no tamanho ideal. Dando é verdade que no bigode a gente chora. Como é, homem? Dando é verdade que no bigode a gente chora. Nossa, pergunta aí. B.J.G. Nunes. B.J.G. Nunes. Tá nervoso? Eu vou tirar o nada e você tem o... Não! Pronto. Não! B.J.G. Nunes vai ficar bonito, pelo menos? Eu não faço plástica não, viu? Viu, Jefferson? O que é eu? Chega um momento que está ardentando, que quando ela passa a ceda chega e relaxa, que é quentinho, sabe? Mas aí eu me lembro que vai puxar de novo e doer de novo. Por que que agora eu tenho a sensação de que o meu ouvido está sendo arrancado? Metade da barba já arrancada, ó. Bruno, mas todo mundo é fresco assim? É, né? Fica que é exagerado. Ninguém reclama. Desde que fica escura, quer ver. Se você se comportar, no final, pode dar uma massagem no seu cinto. A partir de agora eu não posso dar uma grita, que ela vai dar uma massagem em você. Aí você se quebra, sabe? Eu posso limitar não, né? Se não, eu perco a massagem, né? Agora é minha vez. Liliana, pode filmar aqui, Liliana? Estou tomando ela, né? Está filmando já, é só mirar a câmera agora. Perdi o... Vai puxar a pele dele. Puxar? Puxar, viu? E levantar. Com o pedanó. Meu, meu. Tudo é? Agora eu vou bem fazer isso, né? Sim, é! Tá vendo? Não sei não! Menino! 5, 6, 7! Menino! Não, 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 não! Deixa pra escura, quer que é! Olha, vai esfriou! Vou tirar desse outro lado, que não dá do noleve ainda! É dentro do pelo, viu? Assim é? É dentro do pelo! É! Puxa a pé, ó! Sai, Jair! Ô, Jair! Sai daqui, sai! Devagar, Rádio! Até Bruna tá Quer que eu puxe, quer que ela? Não, eu puxo Olha, vamos lá, vamos lá, com calma Liliana, aproxima aí pra cá Com calma não Pra você se sentir vinculada Puxa rápido Pra não fazer isso sofrer Oh meu Deus, eu tenho pena Mentira, grana Pode gritar, quer que ela? Pode gritar Sai, gente, sai Não, agora é com tudo, vai Ai, tu Esse não tem o maxilado, ele está falando Não, agora o cara vai aprender Não, vai aprender Vai aprender no cão Vixe, tá saindo sangue, ó Vai pessoal, ó A pessoa que não sabe tirar cera com cera direita Tá sangrando, ó Tá sangrando, ó Isso aqui é sangue, ó Tadinho, né? Tadinho Tadinho o quê? Isso é tão ruim De contudo, né? Tá bom, eu deixo o resto pra ela tirar Sai, sai, sai Deixo mesmo É, cofé Pentei aí Olha só o contato de sangue saindo aí E de lágrima Tô mais bonito E agora eu vou tirar a melhor parte, amigo Melhor pra quem? Melhor pra quem? Já é só Pronto, a ponta levantada Homem, sai Se não a gente sai daqui meio dia, sai Arrancai meu cu de labirro aqui Sai, sai Vamos, o que é que é? Pra massagem? Peraí que eu vou chamando uma pessoa Poxa, o que é? Aguardem Ai, é ruim Você lembra do que, cara? O que é que aconteceu com isso aqui? Peixinho, ó Olha, aqui você vai sentir um pouquinho de dor, mas é normal, mas vai relaxar. E para dar um anjo, hein? E assim se encerra mais um Desafio do Keké, manda sugestões no kekaito.com, não é isso, Keké? Não é não.